A sessão reuniu vários comunicadores de Pato Branco. Os precursores foram homenageados pelos vereadores presentes no momento. Convidado a fazer parte da Tribuna Livre da Casa de Leis, o Frei Neuri, diretor da rede Selina Alta de Comunicação, falou dos 100 anos da rádio no Brasil. 100 anos do rádio, além de um centenário, é uma longa e uma rica história. E essa história foi construída por inúmeros homens e mulheres que trouxeram e continuam trazendo para a nossa comunidade aquilo que é diferencial na comunicação. A virtualidade do rádio e todas as suas qualidades. E trazer isso para a Casa do Povo, junto com outros rádiofusores, outros colaboradores e comunicadores das rádios da nossa querida cidade de Pato Branco, é importante destacar para não deixar passar em branco uma data tão significativa. Laude Vedana, diretor da rádio Elite FM, tem 60 anos de bagagem em rádio, sendo que 15 deles foram dentro da rádio Selina Alta e deixa um recado para os futuros comunicadores. O rádio se faz com os comunicadores, então a bagagem cultural do apresentador, do locutor, é importante para manter esse vínculo com o ouvinte, porque o resto, a tecnologia é igual para todos. Mas a qualidade do comunicador é que faz a decisão da audiência e a perspectiva de que o rádio continua se mantendo firme e forte em todos os tempos. Não teve contravenção quando apareceu a televisão, dizendo que a rádio ia sumir, mas na verdade o rádio se recriou e hoje continua sendo o veículo, talvez mais importante porque ele entra nas casas sem perturbar ninguém. Mário Viapiana, técnico em rádio fusão, é um apaixonado pela rádio e fala da importância do meio de comunicação. Eu entendo o meio rádio como um grande companheiro, uma grande companhia que você não fica sem ele, ou seja, para ouvir música, para ouvir notícia, para o esporte. O rádio, para mim é um vício já, eu gosto tanto de rádio, é até difícil falar, porque eu sou apaixonado pelo meio rádio. Em comemoração aos 100 anos da rádio no Brasil, será inaugurado o museu na Fundação Cultural Selenauta, com o objetivo de mostrar a evolução do meio de comunicação. É isso que nós queremos também anunciar à nossa comunidade, que nós temos o museu do rádio e da televisão, o Museu Frei Policarpo, nas dependências da rede Selenauta de comunicação, contando essa história para as gerações que fizeram rádio, também ouviram rádio de outra hora, e aqueles que curtem, aqueles que continuarão fazendo esse veículo de comunicação tão importante.